Alô amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade através das nossas plataformas e hoje uma startup que está fazendo barulho no cenário, no mercado da educação e vamos entrevistar Gilson Schwartz, que é responsável pela startup Game for Change. Gilson, muito obrigado por nos receber e esses cinco minutinhos de aquecimento aqui antes da gravação já foi delicioso, querido. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Realmente o pessoal vai saber no futuro o conteúdo absolutamente impactante e transformador de cinco minutos de conversa entre nós, os ouvintes aí que quem está vendo, quem está ouvindo pode esperar que vem, vem mais aí, vem mais, só cinco minutos, a hora que tiver mais tempo para conversar então. Legal Gilson. Bom, fala um pouquinho o que representa a sua startup, qual é a missão dela e qual sua inspiração para isso? Olha, eu vou dar um rápido histórico, o mais breve possível dentro de uma história que tem 25 anos, né? Então não é, é uma startup velha, isso que eu queria já colocar, por exemplo, eu tenho 61 anos. Pô, mas uma startup do Sixty Plus, quer dizer, o idoso agora faz startup? Putz, eu não percebi que já era 61, estava achando que estávamos 45 ainda do primeiro tempo. Não, já estamos em 61. Olha, estive em Londres, ganhei o Plus ali, o cartão de graça para cima e para baixo, infelizmente a pandemia prejudicou isso, eu tive que sair de lá, mas eu sou um sexagenário startupando há 25 anos, na verdade. Por quê? Porque o ambiente onde esse projeto foi desenvolvido, que é o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, ele foi criado para isso mesmo, foi criado para professores empreendedores. Ainda que, como todo empreendedor sabe, o número de fracassos é enormemente maior o de sucesso. O pessoal gosta de contar histórias de sucesso e esquece que a vida é feita de morte. Quer dizer, se você não morrer várias vezes no processo, nunca você vai nascer de novo. Porra, mas dá para viver várias vidas? Dá. Pelo menos na nossa, dá, desde que você seja o que? Empreendedor. Agora, não espere sucesso atrás de sucesso, né? Quer dizer, tem um glamour que a mídia faz do businessman, né? Do homem de sucesso e tal, que mesmo para quem fez sucesso é mentira. Tanto é que você vai ver as histórias, depois, como esse pessoal publica biografias, autobiografias, você vê, todos falam exatamente a mesma coisa. Pô, o que eu levei de pancada? Errei. Tinha imaginado um mundo completamente diferente, teve uma pandemia e acabou com uma ideia. eu vou morrer? Não. Se você é empreendedor, você vai continuar. Então, o Instituto de Sucesso Avançados, ele é isso, ele é um ambiente, ele é chamado empreendedorismo epistemológico, ou seja, que ideias podem transformar o mundo e tornar a relação da maior e melhor universidade do Brasil com toda a sociedade, com as empresas, com os cidadãos, como é que você pode alavancar a conexão? Quer dizer, a questão toda é a qualidade, como todo mundo que usa celular, não é? Sabe, é a qualidade da conexão. Só que eu não estou falando de tecnologia, estou falando de conteúdos. Entendi. Então, a qualidade da conexão é função que afeta diretamente a qualidade do conteúdo e das pessoas que estão se conectando. Isso vai escalando de uma forma acelerada, que de fato pode causar grandes transformações, como a gente está vendo agora com a pandemia. O digital respondeu com muita criatividade, também com muita coisa criticável, difícil e tal. Mas é uma experiência nova para a humanidade. É bom que fique claro que nunca antes na história dessa espécie animal aconteceu isso. Portanto, o nosso cérebro, agora todo ele conectado numa inteligência coletiva, ele tem um potencial de criatividade que o velho de 61 pode ter uma ideia que de repente cola. Depois de muitas que não colaram, outras colaram. Enfim, são 25 anos, começou no Instituto de Estudos Avançados desde o início. Isso era a internet menos ponto um, agora já estamos a 5.0, isso foi na internet menos ponto um. Não é nem menos um, é menos ponto um, ninguém tinha nem e-mail. Era um negócio, imagina, a internet em 25 anos seria a melhor coisa que pegar uma tecnologia mais velha, depois de 100 anos e tal. 25 anos no tempo da internet, é que nem vida de cachorro, porque é um negócio que tem 7 anos. Não, se fosse o ser humano teria, não sei, 60, 70 anos. Então, esse tempo diferente permitiu ao próprio Instituto de Estudos Avançados, quando a internet surgiu, abrir um concurso público para projetos. Olha, alguém tem que dizer o que é isso que está chegando, que ninguém conhecia, que é só e-mail. Isso viria a acelerar muito, mas naquela época, imagina, e-mail e uma página. Ah, ia baixando devagarinho com o modem discado. Aí conectava, aí você entrava numa página de texto. Não tinha imagem. Quando surgiu a imagem, aí realmente, falei, não, agora... Foi o grande baque para mim, foi quando eu vi uma imagem na tela, e não só o código, o DOS, o sistema operacional. Você tinha que saber um pouco de código, né? O Instituto de Estudos Avançados, diante dessa grande novidade civilizacional, tecnológica, antropológica, até mesmo teológica, ele abriu um concurso. Olha, precisamos de um professor visitante que venha aqui discutir isso aí. Minha formação é economista em sociais. Eu, antes de me jogar na vida universitária, fui economista-chefe do Bank Boston, na época presidido pelo senhor Henrique Meirelles, hoje secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Grande Henrique Meirelles, todo mundo... Grande, grande. Ele é uma figura muito ímpar, aprendi muito com o doutor Meirelles, e ele foi um dos caras, ninguém sabe isso, ele foi talvez um dos três ou cinco que trouxeram a internet na origem, ao Brasil, enquanto uma iniciativa da sociedade, no caso da Câmara Americana de Comércio de São Paulo, Amsham. Ele era presidente do Bank Boston e presidente da Câmara Americana, e eu era o economista-chefe, tive essa sorte de ser o economista-chefe do Bank Boston, a hora que a internet chegou e que o Meirelles estava trazendo a internet. Eu falei, nossa, eu não vou perder isso de qualquer forma, tenho que participar, pedir demissão do banco. Eu não quero mais ser o economista-chefe. Ou seja, matei o economista. Então, no primeiro, auto-homicídio. Porque tem suicídio, não foi um suicídio, né? É diferente. Auto-homicídio. Você matar o personalidade que você tem, ela já deu o que tinha que dar. Ah, não, eu vou continuar mais 30 anos no piloto automático. Não é para mim. Tem gente que faz e é feliz, eu não estou criticando. Eu não funciono no piloto automático. Então, o que aconteceu? Quando eu vi a internet, eu falei, eu tenho que me reinventar, porque isso aqui vai mudar o mundo. Foi complicado em casa, porque você imagina, né? Sim, questões financeiras, tá? Lógico. Iluminação. Pô, mas você vai sair do bem, Boston. Você é economista-chefe, um dos maiores bancos do mundo. Mas a internet é maior do que... Eu quero estar lá onde se faz isso. Eu quero participar da criação disso aí. É uma startup universal que está acontecendo aqui. Bom, resumo da ópera. O Meirelles foi muito generoso. Ele falou, não, tudo bem, você quer ficar na Câmara Americana, você fica lá. Continua no banco, que precisa das suas consultorias. E vamos lá, vamos fazer a internet. Então, comecei fazendo com ele na Câmara Americana. Experiência incrível. A gente fez o Brasil Investment Link. Então, eu era economista, fascinado pela internet, percebendo a nova onda tecnológica. Falei, foi o primeiro, depois me dei conta, foi o primeiro portal de economia do Brasil. Legal. Quando ainda se falava portal, né? O Brasil Investment Link na Câmara Americana de Comércio. E aí, eu fiz já uma parceria com o Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP. Isso foi em 94, 95, para começar a trabalhar com a internet, conectando a universidade ao mercado, via Câmara Americana de Comércio. E na época veio o Bill Clinton, a gente fez CD, era a época do CD. Foi um período muito interessante, 95, 96. Eu estava já na USP, mas no Núcleo de Pesquisa. Quando veio realmente a grande crise, mais uma, né? Em 97, já começa a falar na Tailândia, depois teve crise russa. Finalmente, a crise brasileira em 99, uma maxidesvalorização, arrebentou, quebrou vários bancos. E eu estava na parceria entre a Câmara Americana e a USP. Aí eu vejo aquele sistema global desabar, né? Aquele colapso. E eu fazendo um processo de emergência digital com o mercado. Tinha cinco bancos que patrocinavam o nosso portal. Não era só a Câmara Americana, tinha o Bank Boston. Um dos bancos, inclusive, quebrou. O negócio é sério. Mas eu estava na USP, na Universidade de São Paulo. Por coincidência, então, em 99, aparece esse concurso público, Instituto de Estudos Avançados. Alguém vem aqui, por favor, dizer o que está acontecendo e procurar alguma coisa interdisciplinar. Interdisciplinar não pode ser nem só de tecnologia, nem só de economia, nem só de cultura. Tem que ser interdisciplinar. Nossa, mas... Estou há cinco anos já trabalhando nisso. E aí veio esse insight, realmente, da cidade do conhecimento. Então, esse ano, o projeto completa 21 anos de muitos erros, mas muitos acertos. Eu considero que foram três ciclos de sete anos. E agora nós estamos entrando no quarto ciclo. E que serviços vocês estão oferecendo? Bom, qual é a novidade dessa nova cidade do conhecimento que está surgindo pós-pandemia ou durante a pandemia? Isso eclodiu. Então, basicamente, é a ideia da startup. Pouca gente, acho que sabe ainda, mas a Universidade de São Paulo mudou a sua regulação, viabilizando, depois de um debate de muitos anos, viabilizando o professor empreendedor social, criativo e sem fins lucrativos. É uma universidade pública. Isso não quer dizer que o que ele vai criar não vai atingir o mercado, não é isso? Sim, claro. Nós temos uma regra que se chama RDIDP, Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa. Então, você não pode ficar dando aula e abrir um consultório, uma consultoria, um grupo de uma empresa, ou você... A não ser que você saia do tempo integral, também pode sair. Sim, sim. Historicamente, era uma grande coisa, até salarialmente, depois escorreu. Mas, de qualquer maneira, a regra ficou. O RDIDP não poderia, então, ser um empreendedor em pleno sentido da palavra. Isso mudou. Mas que serviço vocês estão oferecendo atualmente? Nós agora estamos, então, a partir dessa startup que foi criada, chama Instituto de Economia. É uma startup de perfil, então, non-profit, voltada, agora que vem a questão, voltada à geração de valor com ícones. Então, por que economia? É uma contribuição que eu estou dando, imagino, espero que seja, uma contribuição para o debate das palavras que a gente usa. Economia não dá mais. Todas as suas variantes, economia, economia política, economia clássica, neoclássica, keynesiana, marxista, apareceu economia, já está errado, porque não existe mais economia. Esse foi o insight que a cidade do conhecimento me permitiu. Por conta das conexões digitais, o que gera valor é o ícone digital. Todo mundo está mandando ícone para cima e para baixo o tempo todo. A internet é um sistema iconográfico que gera valor, portanto, é uma economia. Então, claro, muitas das questões da economia anterior permanecem, mas outras são completamente revolucionárias. A começar pela essência de qualquer economia, que é o dinheiro. Ora, se eu estou falando do valor das coisas, eu quero saber como é que eu vou pagar. Eu vou ter que pagar com dinheiro. Bom, eu fui pioneiro no Brasil, foi em 2003, que eu fiz um primeiro projeto de moeda digital numa comunidade local, no Rio Grande do Norte, com patrocínio de FINEP, de USP, foi uma equipe da USP comigo para lá, para criar uma aceleradora de projetos na área de cultura, artes, educação, humanidades, diversidade, direitos, legitimidades, que é um conceito mais amplo, tudo a partir dessa ideia de que o que gera valor hoje não é o trabalho nem a utilidade. Claro, em parte sim, não é? O mundo antigo, ele está aí, ele tem seus rastros, ele vai deixando traços, né? Tem um ditado japonês que diz que para pagar traços, você deixa traços. Então, óbvio que está tudo aí, o cinema está aí, o rádio está aí, mas tudo transformado. Agora, a grande transformação é o dinheiro. Então, em 2003, com essa minha formação de economia e finanças, eu olhei a internet e falei, vamos fazer dinheiro. Essa é a questão. Mas, pensando um modelo de dinheiro, que hoje se chama criptomoeda, na época não existia essa expressão, um modelo de moeda social, ambiental, cultural, eu dei o nome moedas criativas, já que estava muito na moda e ainda está falando em economia criativa. Falei, bom, então se a economia é criativa, eu chamo economia. Mas é uma parte da economia, a economia criativa. A moeda tem que ser criativa. Então, comecei a investigar, criamos uma primeira moeda criativa em 2003, olha quanto tempo faz, e fracasso atrás de fracasso, né? E fracassando e tentando de novo, estudando mais o assunto, uma tese de doutorado que eu orientei na USP, ganhou o prêmio, melhor tese de doutorado do ano, interdisciplinar, sobre exatamente o conceito de dinheiro, feito por um grande jornalista também, que acho que até fica a dica para convidá-lo aí, que é o Diego Viana. Maravilhosa, a tese dele tem, sei lá, 700 páginas, ganhou o prêmio. E eu, como sou empreendedor, falei, bom, então eu quero oferecer como serviço para a sociedade, e sem certas condicionantes. E, por outro lado, ao mesmo tempo aproveitando os benefícios da universidade pública, da maior e da melhor, nós vamos fazer uma startup para oferecer com esse Instituto de Economia uma série de ferramentas para que as pessoas, as empresas, as organizações, entendam o que é a economia e entrem nela. A economia é feita de games, ela é feita de moedas, milhares de moedas mais diferentes tipos, moedas sociais. A economia é feita, obviamente, de startups. Aí, um nível ainda mais avançado é a própria gamificação da economia. A economia já é, obviamente, por ser ícone, já entram questões ligadas a chamar a atenção de alguém para alguma coisa. E a gente sabe que a piada, a brincadeira, o trick, é aquilo que disruptiu. Cortou, opa, como assim? Está lá ouvindo uma sinfonia, e, de repente, pá, acontece um trompete que entra, muda tudo. Quer dizer, a atenção é uma economia da atenção. Deixa eu tentar traduzir um assunto que é um tanto quanto árido no entendimento da audiência. É o seguinte, vamos supor que o Sustentabilidade, que é um canal de comunicação, quisesse contratar os serviços da Game for Change. O que você faria pelo nosso canal, por exemplo? A primeira coisa é pensar uma moeda do canal. Como é que esse canal vai criar um universo que se monetiza em função dos seus valores? São valores de sustentabilidade, habilidade, criativo, enfim, vocês vão dizer quais são os valores. Então, o Instituto de Economia, ele entra como uma startup sem fins lucrativos para auxiliar projetos. Pode ser privado, pode ser público, pode ser terceiro setor, pode ser coletivo da periferia. Não importa a forma organizacional, interessa o propósito. O propósito é distribuir valores associados a uma atividade, a um serviço. Como é que eu faço isso na internet? Então, o Instituto de Economia está criando um novo FMI, que é um fundo de moedas inteligentes. Não é o Fundo Monetário Internacional, que já deu o que está, aliás, está caindo aos pedaços. Mas o novo FMI é um fundo de moedas inteligentes, que aí o Instituto de Economia, então ele vai compartilhar essa tecnologia e vai criar junto. Um exemplo concreto, nós estamos trabalhando com o Japão na moeda da paz, Piscões. Então, como é que funciona? Se o teu projeto envolve algum livro de gratidão, você pode circular entre os participantes dele o quê? O arigato. Lembrando que arigato é uma palavra em japonês que vem do português, que é obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Arigato. Arigato. Então, nós somos irmãos do Japão na gratidão e a moeda da paz, nós já estamos usando, inclusive, em projetos da USP. Então, você pode também entrar nessa rede. Ou nós falamos, eu quero uma moeda da habilidade. Vamos criar uma moeda da habilidade, da sustentabilidade. Bom, está aí o projeto. Estou fazendo merchan aqui no seu próprio programa. Não, mas é isso daí mesmo. Para isso que nós... O business é bem empreendedor, é assim. Como é que a gente já pode fazer um negócio? Você não quer fazer moeda? Pô, vamos fazer uma moeda. E aí, claro, você tem... Eu sei, eu estou brincando, porque você já me falou que você tem um projeto. Eu não vou falar nada, porque é você que, obviamente, é o líder. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Para que serve o Instituto de Economia? Para que a nossa civilização tecnológica, informacional, econômica, icônica, com sua inteligência coletiva e criatividade e sustenta habilidades... Progrida. Progrida para um nível em que o dinheiro não é destrutivo. O dinheiro é criativo. Porra, mas é só um absurdo. Mas, Jansson, deixa... É, eu achei... É muito, assim... Nota 10, tá? E, filho, estou aqui imaginando a audiência, o cara tem um empolho... Tem uma padaria, tem uma padaria. Então, mas, exatamente, o cara tem um empolho, tem uma padaria, ele fala, ah, esse cara é muito maluco... É, nós já fizemos isso. Explica qual é o perfil e o padrão que o negócio dele se encontra que possa ser utilizado. Nós já fizemos isso em 2003. Eu fui na padaria local, num vilarejo no Nordeste, pedi para falar com o proprietário, falei, olha, nós estamos fazendo uma festa, um festival de arte e cultura. Vem criança, criança das escolas, vem turista, era um ponto turista, vem turistas e tal. E eles vão participar das nossas atividades, gincanas, dança, oficina de pintura, de literatura e tal. Daria para... Eu vou distribuir uma moeda. Eu mandei imprimir umas cédulas, ele me deu o nome de garatuí. Parecendo um garatuíto, mas não é gratuito, é garatuíto. E você só ganhava aquilo se você fizesse um poema, participasse de uma oficina de culinária, ou de literatura, ou de língua inglesa, enfim, tinha um monte de atividade. Eu fui falar para o proprietário, e o pessoal vai começar a andar com reais e cédulas de garatuí. Você não quer reservar aí uma quantidade de pão, alguns produtos que você queira para promover o teu estabelecimento? E aí você não precisa fazer nada, você só aceita os garatuíos. Eu aviso a turma que dá para comprar pão com garatuíos. Se você fizer um poema, você vai comprar pão. Ah, que isso, você está doido. Sim, combinou, combinou, não precisa assinar nada, tudo no fio do bigode, combinado, combinado. E assim eu fiz com hotéis, com lojas, padarias, e a galera animada, porque aquilo trazia movimento para a cidade. Uma atividade de economia criativa, ele ia vender mais pão, ele tinha mais gente querendo aprender violão, ou aprender sobre a física, das partículas, não importa o assunto. Se for um conteúdo de qualidade, ele pode ser trocado por pão. Então, eu falo, olha, não é pânes et circenses, naquele sentido antigo? Sim, sim. Tem geral, sim. É um circenses que gera o pânes, porque esse circenses, ele é criatividade, ele não é palhaçada no mau sentido. Não é na visão romana, não é da visão romana. Não é a visão romana, é a visão mais grega, do lúdico, do homo, lúdens. Quer dizer que nós somos, e mesmo muitos animais, são dotados de um nível de consciência que percebe o que é uma brincadeira. Sim. Significa que... Significa que você customiza, então, um pouquinho, digamos, e avança no DNA de uma organização que não está devidamente se auto-reconhecendo, porque você começa a pegar os valores que ali estão desalinhados e começa a alinhá-los novamente e começa, talvez, a redescobrir e pontuar quais são os novos objetivos daquela empresa no novo milênio. Acaba fazendo um questionamento de identidade, até de nome. Pode mudar de nome. Eu mudei de nome. Agora, acabei de passar por mais um processo de auto-homicídio. Agora, eu virei músico mesmo, assumi a minha persona, mas não dá para ficar com o nome de professor da USTAM. Eu mudei de Gilson para Gil-Soul. Isso é um trabalho musical. Então, o que acontece? Muda o nome. Esse soul é por alguma escolha de algum guitarrista mais famoso que vai de Eric Clapton? Qual é a preferência aí? Eu vou te dizer, eu estava até ouvindo aqui antes da gente conversar, vou te dizer qual é o instrumento de cortes que eu mais amo e o artista que eu venero, que é o Bini Pal e o Naná Vasconcelos. Esse cara, o Naná Vasconcelos. É corda, é corda. É um arame só. Mas esse cara é realmente maravilhoso. Eu gosto muito de música, mas voltando à questão da abordagem em business. O cara da cataria. O senhor topa? Eu falei, eu topo. Não precisa dar tudo, mas quem vier pode ter certeza que ganhou esse dinheirinho porque fez uma coisa bem legal. Está aqui o nosso cardápio. Então, mostrei o nosso cardápio. Então, de lá para cá, de 2003 para cá, são quase, né, é muito tempo, hein? 20 e tantos anos. Foi muito aprendizado. A gente fez muita discussão, muita pesquisa. Agora é prático. E para fazer isso, tem uma startup. Então, se você quer fazer uma guinificação criativa, vamos usar a palavra da moda, porque também a gente quer inventar, mas também não tem que inventar a roda. Tem a ver com gamificação. Só que é um pouco mais complexo no sentido de que, como você falou, não é uma mecânica de jogo, mas é o espírito do jogo. Então, daí o soul também vem por aí. Quer dizer, a tecnologia tem espírito. Eu acredito nisso. significa também que você... Significa também que você... Porque as empresas, especialmente em períodos de dificuldades econômicas, o clima fica muito pesado, né? Quer dizer, fica assim uma... Ou por conta da concorrência, ou doença. Quer dizer, você que trabalhou dentro de grandes organizações, eu também, a gente sabe como é que pesa isso, né? E como é que... Você precisa fazer uma transformação no RH da empresa? Quer dizer, aí é uma mutação muito agressiva, quase, digamos assim. Existem... Precisa ter um questionário para saber se a empresa está, digamos, preparada para esse choque de realidade? Como é que é isso? Como é que você localiza isso no ambiente de negócio? Como que as empresas te procuram para falar, eu acho que estou no ponto certo para começar isso com o Gilson? Bom, primeiro, não tem ponto certo. Porque justamente a crise, o caos, é onde você não sabe nem o que é um ponto. Você está completamente tomado pelo medo, pelo pânico, pela crise existencial, pela depressão. Isso seja jovem, seja mais velho. Então, assim, claro, nós estamos falando de tecnologia? Sim. Mas não é mecânico. Não é que eu vou vender um software. Vai usar software? Óbvio que vai usar um monte de software. Mas não é essa a questão. A engenharia do software, ela se espiritualiza nesse sentido. Porque não adianta você querer usar um software numa situação de crise, sem uma anamnese, em que você possa, no diálogo, identificar as palavras-chave daquela situação. Você vê, são questões que vão além da mecânica de um clique ou de um circuito elétrico. Um, zero. Sim, não. Ligado ou desligado. A multiplicação dessas conexões com qualidade vai permitir à empresa desde fazer mudanças nas mecânicas até, como você falou, redefinições de identidade ou de nome ou de departamentos. e reconhecendo muito no lúdico o potencial de uma gestão do conhecimento tácito. Isso foi sempre um desafio. Eu sou fundador da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Amo esse assunto. E isso é um discípulo do Hirotaka Takeuchi e do Ikujiro Nonaka, no Japão. São clássicos da gestão do conhecimento. Eles enfatizavam muito o seguinte, ó, o Japão é cheio de regra, tal, mas a inovação acabou me errado, mas desculpa. A inovação ela se dá no tácito, ou seja, aquilo que não está codificado. Bom, se o Nonaka e o Takeuchi são os maiores pensadores da gestão do conhecimento até zen, se você quiser, estão dizendo que o mais importante para a inovação é o que não está no código, quem não prestar atenção a essa mensagem está morto. Por quê? Porque ele está só no código. Sim. Só. Ótimo. Sim. Significa, Gilson, estou aqui pensando o seguinte, quando a gente pensa no Vale do Silício, tá? A gente pensa numa inovação muito criada, inclusive o americano se permite errar muito, né? No Brasil, se você fica em segundo lugar no torneio, você é uma porcaria e lá, se você ficar em quinto lugar, o cara fala, pô, que bom, você tem mais quatro chances para ser campeão, né? Quer dizer, tem uma cultura... É uma cultura dos pioneiros, de gente que saiu da Europa nas condições mais adversas e foram para o faroeste ali desbravar. Isso. E pode morrer no caminho muita gente. Sim, mas nós temos no Vale do Silício a excelência da inovação com um olhar muito no business, né? Muito na grana e talvez a NASA seja uma referência, nós queremos chegar na Lua, aí hoje lá o Elon Musk quer financiar a viagem, quer ele ter a própria espaçonave dele, beleza. Aí chega um maluco aqui da USP, tá? e começa a trazer uma forma de inovação que coloca, digamos, temperos diferentes. Isso, é isso que você está fazendo, quer dizer, você está transformando a inovação, colocando o lúdico, tirando um pouquinho de vamos ganhar uma grana, mas vamos ganhar uma grana e vamos dar risada. E fazer bem para o planeta, e ajudar quem precisa, e distribuir amor, e distribuir justiça, distribuir solidariedade, de gratidão. Ah, isso é religioso. Não, isso aqui são condições fundamentais para o ser humano sobreviver sem ficar deprimido, porque todo mundo sabe que vai morrer. Então, vamos falar das coisas que interessam e que o brasileiro está vivendo hoje, que é ter que lidar com essa morte e entender que ela é a principal razão da gente estar vivo. Isso tem um valor? Ah, não. Então, claro, eu acho que tem o capitalismo que está aí, ninguém está querendo uma disrupção pela violência. Exatamente como é. Nós estamos enxergando na própria tecnologia criada pelo capitalismo, uma fronteira em que ela mesma, acionada por uma inteligência, por uma criatividade, pode virar outra coisa. Então, a USP, por exemplo, está cheia de coisas, é enorme. Eu criei uma nova rede na USP para dar apoio à cidade do conhecimento e viabilizar esse compartilhar de inovação entre a universidade e o Instituto de Economia, que é uma startup. Nós queremos uma rede chamada Wi-Fi. Mas é Wi-Fi com U, não é com W. Wi-Fi! É bem mineiro. É bem mineiro. Essa Wi-Fi é isso. Mas tem Wi-Fi é essa. É a universidade aberta à imaginação, à fantasia e às artes da invenção. Wi-Fi. Você estava dentro do Cietec e do Sérgio Rizola? Muito. Eu fui incubado lá, pelo menos uma vez, um edital FINEP, maravilhoso, que foi o meu primeiro projeto de game, foi no Cietec com o Sérgio Rizola e um prêmio que ganhei para a FINEP e acabou gerando a Games for Change. Finalmente, eu vou te responder e a Games for Change. Então, justamente, na Cietec, quando lá na Cidade do Conhecimento, nas pesquisas, e o meu filho nasceu, eu já era, né, o cara do do Fliperama ali, né? Quando o meu filho nasceu, já tinha Game Boy. Então, eu brinco, né, que ele foi minha cobaia de games, né? Claro, você tem um filho em casa, você começa a brincar, né? Sim, sim. E percebi que a internet dos games realmente estava chegando e o meu filho, inclusive, ajudou a fazer esse projeto. A gente traduziu um jogo que foi desenvolvido na Dinamarca e a FINEP patrocinou essa tradução chamada localização. É o Conflitos Globais. O jogo é só de guerra. Palestina, África, América Latina, corrupção, tudo que a gente sabe que existe. Só que você entra no jogo, o teu avatar, esse conceito de avatar é muito importante nas empresas, mas isso aí daria um programa só, o que é o avatar da empresa. Ele entrava com o avatar desarmado, no meio de uma situação terrível de violência, de guerra, de corrupção. Ele entrava só com uma caneta e uma máquina fotográfica porque o papel o avatar dele era de repórter. Isso foi distribuído, premiado, distribuído em escolas de toda a Europa porque era usado para as crianças aprenderem ao mesmo tempo redação, como fazer uma reportagem num ambiente virtual que estava na América Latina. Ele tinha um cara corrupto, tinha violência, tinha poluição, tinha escravidão e ele tinha que fazer a reportagem, mas ele não tinha como viajar para a América Latina, então ele entrava num game. Aquilo me fascinou. eu falei, puxa, esse é o game que eu queria para a área de educação. Entrei em contato com o pessoal da Dinamarca, era uma startup, jovens dinamarqueses, estavam procurando quem pudesse levar o jogo pelo mundo. Eu falei, eu levo para o Brasil e é que levei para Nova York para um evento nas priscas eras do Games for Change. Então, o Games for Change surgiu nos Estados Unidos como uma rede de trazer o mundo dos games para o espírito da transformação em todos os campos. Eu, então, há 10 anos represento a Games for Change para a América Latina. Nós somos o capítulo latino-americano da Games for Change, que é um dos projetos do Instituto de Economia. Amigo, a gente tem prosa para 10 anos aqui, né? Então, falta que não falta. Pauta que não falta, exatamente. Eu quero até aproveitar e deixar um abraço querido para o Sérgio Rizola, que é o mestre do entendimento disso, né? É o mestre. Adoro ele. Adoro. E um cara muito engraçado, por sinal. E também um abraço para o nosso querido Alexandre Iberbel, do Colégio Costa Lossi. muito rápido? Lógico, lógico. dessa experiência, né? Porque o Colégio Pestalozzi, ele é um dos, foi o primeiro colégio da rede privada no Brasil que adotou como conteúdo pedagógico transdisciplinar o jogo que eu criei, que é um jogo de cartas, que é o Proposium. Um jogo de cartas que foi premiado, escolhido, entre 10 projetos pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, com sua agência para o combate ao crime e às drogas. Eles lançaram uma campanha mundial que se chama Educação para a Justiça. Fizeram a seleção, eu sou empreendedor, fui lá, pronto, consegui. Fizemos junto com os alunos, foi cocriação. Não foi o Gilson feito, o Gilson tem um papel, mas foi uma cocriação com os alunos da Escola Técnica, Parque da Juventude, justamente onde houve o Massacre do Carandiru. Então, naquele lugar de massacre, de morte, de violência, de racismo, tudo o que tem de pior no mundo e no Brasil aconteceu naquele lugar que virou um parque, uma Escola Técnica, Parque da Juventude. Com as crianças, nós cocriamos o Purposeum, Desafios da Justiça. Ele está disponível para download, é só colocar Purposeum, coloca na internet, se já vai para a página da ONU, pode baixar. Mas a Reitoria da USP gostou tanto do projeto que imprimiu 5 mil exemplares. Então, eu vou dar a dica agora para quem está assistindo esse programa, esse papo, quiser ganhar uma caixa, fazer como o Alexandre Berbel do Colégio Pestalozzi, que agora é conteúdo programático, a gente tem feito várias sessões de jogo, jogatinas pela justiça. Então, entra em contato que a gente pode disponibilizar e é mais um serviço do Instituto de Economia. E os alunos do Berbel estão indo muito bem nisso, né? Outro dia teve uma sessão que tinha um garoto lá, ele estava na avaliação das propostas, eu olhei e falei, esse cara vai parar no Supremo Tribunal Federal, não é possível. As habilidades, as habilidades dele, um menino de 12 anos, 13 anos, maravilhoso. Então, o jogo, ele explicita a sua habilidade em muitas áreas. Então, falando de habilidades sustentáveis, realmente, a atividade lúdica, ela é muito íntero até transdisciplinar. Então, seja numa organização com fins lucrativos, seja numa escola, seja numa ONG, na família. Brincar leva a conhecimento, amor e justiça. Olha, a entrevista, para mim, foi muito inspiradora e me traz muito aprendizado. Eu quero te agradecer por isso. Tenho certeza que nossa audiência, da mesma forma, assim está se sentindo. e a gente coloca o Portal Sustentabilidade à sua disposição para que a gente evolua nas novas ideias, na formação de uma sociedade mais justa. Muito obrigado. Obrigado, mesmo, Gerson. Agradeço. Então, encerramos aqui mais esta edição do Programa Sustentabilidade falando com gente que faz, gente que faz da vida um jogo delicioso para a gente aprender a conviver, a contribuir para um planeta melhor. E até a semana que vem. E até a semana que vem.